A gente tá na sexta-feira, né? Tudo muito bom, excelente, todo mundo doido pra acabar o dia de trabalho, pra o quê? Tomar uma, talvez, né? Ainda mais que voltou a ficar mais quente. Happy hour. É, tomar aquela cervejinha, seja com happy hour, ruim em casa, né? Na tranquilidade da sua casa, deitar naquele seu sofá retrátil, hein? Abrir uma gelada, se não hoje, amanhã. Quem não gosta? Muita gente, claro, não gosta, né? Mas outros tantos gostam e como gostam, não é? Maratonando uma série, assistindo a um futebol. Bom demais, hein? Nossa, dá até vontade. E você sabia que hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Internacional da Cerveja? E a gente vai falar que agora, atenção você, olha, ouvinte, pegue papel e caneta. Porque você sabia que existe a possibilidade de você produzir a sua própria cerveja? Tem como? E nenhuma coisa tipo de outro mundo, nada disso, não? Inclusive a UFMG tá oferecendo um curso de produção de cerveja artesanal. Você pode preparar a sua bebida em casa. E não é modo de falar, não. Preparar a sua bebidinha em casa. Pensa. Quem conversa aqui com a gente sobre esse assunto, ao vivo, com imagens, pra quem assiste a nossa live no Skype, é a Luciana Brandão, uma das sócias e fundadoras da empresa Laboratório da Cerveja em Nova Lima, e professora da atividade de extensão que acontece lá no ICB, nosso Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Luciana, tô tão curioso pra saber como que produz essa cerveja em casa que você não faz ideia. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, ouvintes. Vamos começar pelo básico, então. Se dá pra fazer em casa, imagino que seja uma coisa mais básica mesmo e nada de outro mundo, né? O que é que precisa? Onde compra? E quanto tempo demora? Vamos lá. Bom, dá demais pra fazer em casa. Dá também pra fazer dentro do apartamento. Nossa. Vai depender da sua sede. Se você quiser fazer muito, aí você vai precisar de um espaço maior, tá? Pergunta isso não. Mas dá pra fazer dentro de casa. Você pode fazer 5 litros, pode fazer 10 litros, 20 litros. Você vai precisar de equipamentos, né? Um pouco de espaço, se você for fazer numa quantidade maior, né? E os equipamentos adequados, os insumos. E não é nada difícil de encontrar. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem casas de insumos. A gente também tem contagem. A gente também tem betim, né? Que dá pra você comprar esses insumos e os ingredientes pra fazer. E tem o processo, claro, que vai durar. Fazer mesmo a cerveja, o processo vai durar um dia, mas ela vai precisar fermentar e maturar. Aí você vai precisar de alguns dias a mais, tá? Então você vai precisar de 20, 30 dias. Vai depender da receita que você tá fazendo. Hum, entendi. Sobre, vamos pensar aqui nessa produção de cerveja. Sei lá, uma que seria básica. Porque cerveja tem, nossa, mil e uma opções, possibilidades de receita, de ingredientes, de aromatização, coisa e tal. Mas pensando numa cerveja que seria mais básica, que seria consumida aí pela maioria das pessoas. O que a gente precisaria de ingrediente e onde encontrá-los? Bom, toda cerveja você precisa de quatro ingredientes principais, que é água, malte, núcleo e levedura. Tá? Então, pra fazer cerveja você precisa desses quatro ingredientes. Claro que se você for variar muito, fazer outros estilos, né? Se você for fazer uma cerveja de trigo, você vai precisar do trigo, né? Mas, no geral, é isso, tá? Se você for fazer uma cerveja com fruta, você vai colocar a fruta. No geral, é isso. E você tem que comprar esses ingredientes de acordo com a receita que você vai executar. Tá? Então, é bem tranquilo de encontrar e bem tranquilo também de fazer. Agora, esses quatro ingredientes. Sensacional. E se tem um professor ou uma professora que dá ali o passo a passo, a orientação, e fica melhor ainda, né? Luciana, me achará. Pra isso, tem um curso. Fácil demais. Conte mais detalhes pra gente do curso. Então, esse curso, ele tá sendo oferecido agora no segundo semestre. E, na verdade, ele já foi oferecido anteriormente, antes da pandemia e parou por causa da pandemia. E sempre foi um sucesso, né? A gente abre as inscrições e, no mesmo dia, as inscrições se encerram, né? Nossa. E, então, ele é oferecido pelo Departamento de Microbiologia da UFMG. Eu e a Beatriz, né? A minha sócia na empresa, nós somos as professoras do curso. Ali, a gente tá como mentora, né? Como professora pra dar esse curso. E a gente vai ensinar as técnicas básicas, utilizando equipamentos baratos, né? Fazer manualmente mesmo essa produção. Pra depois, a pessoa que quiser investir aí nesse... No hobby, né? E, quem sabe, virar até uma cervejaria. Estudar um pouco mais aprofundado. Então, esse curso é um curso básico, né? Onde a gente passa pela história da cerveja, né? A história da cerveja pra humanidade foi muito importante. A gente passa pelos insumos. A gente passa pelo processo. Contando, né? Mostrando passo a passo o processo. Isso é uma parte teórica. Na parte da manhã, durante três horas. E, na parte da tarde, melhor horário, né? A gente vai botar a mão na massa e fazer uma receita de cerveja. Pra iniciante... E aí dura umas cinco, seis horas. Porque tem também que lavar o equipamento, né, gente? Perceveja, tem que lavar o equipamento. Agora, pra iniciante, você indica o quê? Cervejas mais leves, refrescantes? Ou quem quiser aquela forte, já pode começar por ela? Não. Iniciante, eu indico começar devagar mesmo. Porque se você já assustar assim de cara, aí você vai afastar a pessoa. Então, realmente. Agora, tem gente que gosta de cervejas mais amargas. E aí, tem essas cervejas IPAs e todas as suas denominações de IPAs. New England IPA, Double IPA. Aí o pessoal gosta mais, né? Mas as mais leves, né? Pra quem tá iniciando, eu acho que é mais interessante. Pra não assustar de cara. Bacana. Olha, muito legal. É assunto super propício, adequado pra uma sexta-feira. Até pra você se organizar mesmo. Como a Luciana comentou. É um processo que é fácil. É meio que básico, assim, pra se fazer em casa. Demanda-se um tempo, mas tá aí plantada uma semente na sua cabecinha, querido ouvinte. Pra quem sabe aí, por que não, né? Produzir a sua própria cerveja. A Luciana comentando. Até cinco litros de cerveja. Pensa, gente. Dá pra você se assustar numa qualidade com cinco litros de cerveja que tá doido. Ainda mais que estiver sozinho. Nossa Senhora. É beber pra ficar bem satisfeito. Luciana, obrigado, viu? Pela sua disponibilidade. Luciana Brandão, ela que é professora desse curso de produção de cerveja artesanal na UFMG. E uma das sócias e fundadoras da Laboratório de Cerveja aqui de Nova Lima. Que é um polo também de cerveja artesanal no estado. Obrigado, viu? Boa Sexta. Eu que agradeço. Boa Sexta pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Prazer. Uma cervejinha, pessoal. Depois despedi.